O poder da escolha certa, saber como tomar decisões vai mudar a sua vida, escrito por Raymond Charles Barkett. Você gostaria de sentir mais entusiasmo pela sua vida e ser mais eficaz em seus esforços? Gostaria de saber como desfrutar de mais sucesso no trabalho e nos relacionamentos? Se for assolado por dúvidas, não seria emocionante saber como se livrar delas de uma vez por todas. Você tem em mãos um livro que o inspirará a viver a existência mais gratificante que já imaginou. Você vai aprender habilidades que lhe darão respaldo para o próprio sucesso em qualquer empreendimento, seja ele pessoal ou profissional. Logo após ler o primeiro capítulo, você já saberá que não importam os desafios com os quais possa ter deparado no passado. A partir de hoje, você pode seguir um caminho positivo que lhe permitirá transpô-los. O poder da decisão foi publicado pela primeira vez em 1968. O autor, o Dr. Raymond Charles Barker, foi um talentoso professor, ministro de igreja e orador que lotava o Ivory Fisher Hall no Lincoln Center em Nova York, todas as manhãs de domingo. Esse livro é mais que um conjunto de lições sobre como tomar as melhores decisões. É um manual para que você, o tomador de decisões, o criador de uma vida satisfatória, o dirigente de sua mente, se torne a pessoa poderosa, produtiva e feliz que nasceu para ser. No primeiro capítulo, o Dr. Barker diz o seguinte ao leitor. Você é a inteligência, capaz de saber a ideia certa, no momento certo, para tomar a decisão certa. Este livro, um clássico da ciência mental, vendeu vários milhares de exemplares, desde que publicado pela primeira vez. Ele tem sido usado em universidades, igrejas, seminários de negócios e grupos de mastermind, além de ajudar uma infinidade de pessoas a viver a existência que realmente desejam. Independentemente de você se considerar religioso, espiritualista, agnóstico, mais voltado aos negócios, centrado na família, um inquieto e inveterado, líder, criador de relacionamentos ou qualquer outra descrição que prefira, este livro lhe será útil enquanto estiver criando a vida que tiver escolhido. O Dr. Barker explica que você, apenas você, é responsável pelo seu nível de satisfação. Ele escreve o seguinte, a inteligência o criou e o lançou em um caminho de autodescoberta e autodecisão. O Dr. Barker descreve como criamos nossas próprias experiências, quer estejamos ou não conscientes dessa atividade criativa em nós mesmos. Criamos o que experimentamos por meio da lei de causa e efeito. Em uma linguagem vigorosa e direta, o Dr. Barker nos adverte a tomar cuidado com nossas desculpas, a parar de nos recusijar no martírio, a nos abster da indecisão e a deixar de ser comodistas. Ele não nos exime da responsabilidade do próprio pensamento, mas tampouco nos deixa em dúvida, questionando-nos sobre o que não fazer. Eis algumas das habilidades direcionadas ao viver que você aprenderá neste livro. Como se livrar dos problemas? Como se livrar da culpa e do remorso? Como administrar seu criador interior, a mente subconsciente? Como aceitar a autodeterminação? Como criar o que há de melhor na abundância, na saúde, no amor e no trabalho criativo? Como procurar novas ideias que lhes sejam fascinantes? Como se decidir pela grandeza? Como atuar dentro do processo do sucesso? Como mudar o mundo? Esta edição contém diversos novos componentes que tornam este clássico ainda mais agradável e útil. Esperamos que este livro mude a sua vida para melhor. A verdade é que sua mente já contém ideias notáveis, transformadoras e revigorantes. Elas foram introduzidas lá apenas para uso pessoal. São suas ideias, bastante proveitosas para você e o mundo. Elas são parte do que o torna a maravilha individual, exclusiva e não reproduzível que você é. Existem maneiras de você se conscientizar sobre essas ideias e há maneiras de você, corajosamente, decidir levá-las para o mundo. O poder da decisão lhe mostrará como fazer isso. Nas palavras do autor, você é a pessoa certa que está no lugar certo para criar um mundo certo para si mesmo. Prefácio A ciência moderna produz decisões incorretas. Em decorrência delas, as pessoas se limitam por meio de doenças, tensão financeira, brigas em família e frustração, sendo tudo isso desnecessário. O poder de tomar a decisão certa é seu e este livro revelará métodos que lhe possibilitarão criar uma mente saudável, a qual rejeitará decisões equivocadas. A ciência moderna prova que o universo, o cosmo, é um campo de inteligência no qual a inteligência, deixada pela própria conta, agirá e reagirá de maneira inteligente. A ciência encontra causa na criação, buscando entender como funciona o processo criativo em uma estrutura inteligente, conhecida como ordem baseada em lei. Esse processo criativo individualizado no homem é sua capacidade para tomar decisões corretas. A mente infinita não poderia agir sem inteligência. O cosmo não seria a visibilidade da ideia, da lei e da ordem completas se o infinito conhecesse um instante sequer de confusão. A causa nunca inconclusiva, jamais é perturbada e tão pouco mal sucedida. Ela continua a agir inteligentemente como lei e ordem, não importa o que façamos com nossa vida. O tempo e o espaço permanecem para sempre os mesmos, enquanto nos deslocamos através deles. O homem pode ser limitado, mas o universo não é. A inteligência o criou. Qualquer criação de uma inteligência infinita tem de ser inteligente. Além disso, o propósito, o plano e o processo de passar a existir são necessariamente inteligentes. Somos um resultado inteligente de uma mente infinita que age com propósito. A exemplo da inteligência parece expressar como inteligência em um universo de inteligência. A lei e a ordem são tão inerentes a uma pessoa quanto são no plano universal das coisas. O recém-nascido é resultado da inteligência. Meses a fio, a inteligência na mente subconsciente da mãe trabalhou para trazer ao mundo essa criança. Ela emerge em um mundo de possibilidade e flexibilidade para pensar e sentir seu caminho ao longo do tempo de vida. Ela está munida de inteligência que se desenvolverá e evoluirá à medida que a criança vai sendo treinada de maneiras inteligentes para agir e reagir na vida. Pensamos no recém-nascido como um ser engraçadinho, mas raramente como manifestação da inteligência. No entanto, toda criança individualiza a mente infinita. Como nascem os problemas? A manifestação do universo é a operação contínua de uma causa primordial, que é a mente. Somos também uma operação contínua dessa causa primordial, comumente em ação consciente. Nossa inteligência, consciente e subconsciente, agindo no subconsciente universal do cosmo, possui poder total de auto-expressão e auto-evolução. Existe um único Deus, uma única mente, uma única causa e uma única inteligência, que nós apenas individualizamos. A nós é dada a totalidade da mente para que utilizemos e materializemos suas ideias em forma. As dificuldades têm lugar quando um fator não inteligente é introduzido em um campo de atividade inteligente. A preocupação é um fator não inteligente, assim como o medo, o ódio e o ressentimento. Essa lista poderia incluir todos os elementos negativos de que se tem conhecimento. Eis aí o despontar do problema. A preocupação é o período de gestação durante o qual a situação negativa é produzida pelo pensamento, configurando-se em nossa experiência como um problema. A mente universal, sendo impessoal, sem saber o que ela cria, porém sabendo como fazê-lo, permanece imperturbável durante as criações não inteligentes do pensamento, que temporariamente existem dentro dela. Deus não é perturbado por nossas decisões equivocadas, pois são ações não inteligentes em uma mente universal de inteligência. Conheça a si mesmo como manifestação da inteligência. Depois de ler a próxima frase, faça uma pausa e, em seguida, aprofira em voz alta. Eu sou inteligência pura, sempre agindo de modo inteligente. Sua mente reage instintivamente como um não. Essa afirmação contraria todas as conclusões às quais chegou até agora. Se for esse o caso, você precisa dos ensinamentos deste livro. A mente e o que ela cria são uma só coisa. Você nasceu da inteligência. Como inteligência, para expressar inteligência. A preocupação, o medo, a doença, a discussão e a frustração não são sua herança natural, mas sim uma maneira anormal e pouco saudável de usar a mente e as emoções que você equivocadamente pressupôs serem necessárias para a sua vida cotidiana. O fato de você refutar o que acaba de ler, dizendo que esses estados negativos são normais porque todo mundo os tem, não os tornam algo natural. Todas as doenças do mundo não podem desmentir o fato de que a saúde é a condição normal. Toda a tristeza do mundo não consegue provar que a felicidade é anormal. É óbvio que saúde, felicidade, abundância, amor e auto-expressão são a maneira natural de viver. O fato de você e todas as outras pessoas desejarem saúde, riqueza, felicidade e oportunidades de auto-expressão indica que essas coisas já estão latentes dentro de você. Caso contrário, não seria possível buscá-las no universo de sua experiência. E se estão dentro de você, como chegaram aí? A mente individualizou esses potenciais em sua consciência porque você só exprime a vida de maneira inteligente quando expressa essas necessidades. Nova auto-percepção Eu sou inteligência pura, sempre agindo de modo inteligente. Se conseguir proferir a frase sem rejeição subconsciente dessa verdade, então você está bem adiantado no caminho do entendimento espiritual. Se a ideia central abordada aqui não causa nenhum conflito em sua aceitação de si mesmo como manifestação da inteligência, então você está pronto para viver de maneira eficaz. Não há como ir além da auto-imagem que você aceita. Enquanto subestimar a si mesmo, não conseguirá ter sucesso na vida. Ninguém é estúpido. A estupidez é apenas o uso inadequado da inteligência de maneira não inteligente. Todos, entre eles você, são a mente em ação, com o potencial de grandeza aguardando o comando da pessoa para ascender das profundezas da consciência e iniciar a ação criativa. Para desenvolver essa nova consciência de si mesmo como inteligência, use o tratamento espiritual apresentado a seguir, tanto em silêncio quanto em voz alta. Ele despertará possibilidades latentes dentro de você e iniciará a atividade delas. Existe uma causa, uma mente, uma origem. Eu sou, porque essa causa me criou a partir de si mesma, a fim de se expressar através de mim. Essa causa, por ser mente pura, me criou como mente pura em ação. Deus me conhece como instrumento inteligente de suas grandes ideias. Por consequência, eu agora me conheço como a mente de Deus manifestada. Sou uma individualização alerta e vital da mente infinita. Sou inteligência, sabedoria e conhecimento. Todas as ideias de que preciso já estão dentro de minha consciência. Essas ideias estão agora ativadas em meu pensamento e estou plenamente consciente delas. Daqui em diante e para sempre, tomarei as decisões certas. Eu sugiro que você anote esse tratamento espiritual, essa afirmação que eu acabei de dizer. E como foi apresentado, você vai fazer essa afirmação assim que acordar e ao dormir. Pelo menos duas vezes ao dia, se quiser fazer mais, é totalmente opcional. Tanto que você faça uma vez em silêncio e outra vez em voz alta. Não conta argumento. Sua mente humana puderá refutar com o argumento de que, apesar de ter feito o melhor possível ao longo dos anos, ainda assim tomou várias decisões erradas. Ninguém jamais fez o melhor possível. As mais notáveis mentes criativas que produzem obras-primas na arte, literatura, dança, música e nas ciências nunca estão satisfeitas com o que fizeram. Não julgue a si mesmo em função do que fez. Julgue-se com base no que fará. Você não é o passado. Você é o presente, que está se tornando o futuro. Você é um potencial da mente. E essa mente só conhece o agora. Ela nunca julga ninguém. Não mantém registros e só conhece o que há de bom em você. O pianista de concerto pode jogar uma partida de golfe. O espectador pode vê-lo como golfista. Seus amigos, no entanto, conhecem-no como pianista. O fato de ele ser golfista não exclui o fato de ser pianista. Ter cometido erros não anula o fato de que você é inteligência em ação. Toda pessoa na Terra já cometeu erros. As que seguem adiante com a vida jamais perdem tempo lambendo as feridas. Novas ideias as conduzem ao passo seguinte do caminho. Separem seu pensamento golfista do pianista. O próximo concerto revelará o talento desse artista ao piano. Separe-se das conclusões equivocadas do passado, pois não são mais o que você é. Você é a inteligência tomando decisões certas, já que é orientado por ideias certas que funcionam no agora. No hoje, neste momento, neste minuto. A vida jamais criou uma pessoa problemática. Ela criou alguém capaz de lidar com problemas. Você não é o problema. Você não é agora, nem nunca foi o problema. Você é a pessoa que vê o problema a fim de ativar a ideia necessária para resolvê-lo. São as ideias, e não corpos físicos que resolvem problemas. A mente e a emoção são os fundamentos da vida. E você é mente e emoção. Você nunca é o escritório, a coisa ou a situação. Você é a inteligência, capaz de conceber a ideia certa, na hora certa, para tomar a decisão certa. As ideias certas, que ativam decisões certas, fazem soar a marcha fúnebre para tudo que é negativo. O mal não consegue permanecer no caminho de quem é agraciado com ideias atuais. O caminho dos justos é como a luz resplandecente, que brilha cada vez mais até o dia perfeito. Provérbios 4,18 Essa passagem da escritura o define como você realmente é. O universo não é perturbado pela estupidez e ignorância humanas a respeito do que o indivíduo realmente pode ser. O universo nunca está com pressa. Ele é lei e ordem. E espera que a pessoa caia em si e se conheça de maneira correta. Uma vez que você se conheça, como mente, vai controlar para sempre sua experiência por meio de ideias. E não pela manipulação de eventos materiais. Os pensadores mudam o mundo e você é um pensador. Fique atento às próprias desculpas. Na qualidade de pensador, você determina sua experiência. A única coisa que o antagoniza são seus padrões subconscientes de inferioridade e frustração. Tome nota mentalmente das desculpas e justificativas que você apresenta para os próprios erros. Elas revelarão os padrões mentais subconscientes que você precisa anular. Ao divisar a autocriação, você poderá então, por meio do tratamento da mente, reduzir, de modo gradual, os padrões de fracasso profundamente arraigados e substituí-los por um novo conceito de autoaceitação que o farão criar o que deseja no mundo. Ernest Holmes, fundador da Religion Science, escreveu Não existe pecado, e sim um erro. E nenhuma punição, e sim uma inevitável consequência. Deus só pode fazer por você o que fizer por si mesmo. Você pode ser uma daquelas pessoas que acreditam não poder evitar serem quem são. Desperte agora para um grande fato da vida. Você, e apenas você, é responsável pela sua vida. Os problemas não o tornam alguém melhor. Quando você sabe a verdade, liberta-se do que não é verdadeiro. Quando reconhece que a inteligência em evolução e expansão fica livre dos padrões anteriores de não inteligência, você não culpa mais o mundo, a nação ou a família. E com certeza, não ponha culpa em Deus. Tampouco chafurda na autocomiseração, na autoilusão e na autodepreciação. Jesus não estava interessado na causa passada da mente do homem no tanque de Betesda. Ele lhe disse, levanta, toma o teu leito e anda. Marcos 2, 11 E foi exatamente o que o homem fez. Instantaneamente, ele se livrou de anos de pensamento negativo. Anos de preocupação e derrota. Era um novo homem quando seguiu seu caminho, regozijando-se com sua saúde. Você poderá fazer o mesmo quando se reconceber como inteligência em ação. Tudo o que é criativo responde dentro da mente quando você lhe entrega uma decisão inteligente. Todo o progresso depende de enxergar a si mesmo como maior do que você é. Porque então seu potencial interior se agita e sua capacidade criativa se expande. Você então é o conduzido corretamente pelo seu eu interior e vislumbra o que vai ser. Causa e efeito O uso não inteligente da mente só pode produzir um resultado não inteligente. Você não diz que a sombra é culpa do sol. O sol não causa sombra. O que causa é um objeto ou alguém que bloqueia o sol. A sombra resulta de uma obstrução. Seu problema resulta de uma obstrução em seu pensamento. Você não está deixando a vida circular através de você da maneira como ela tende a funcionar. A inteligência divina jamais criou um problema para alguma de suas criações. Assim como o sol, ela é eternamente, ela própria, doando-se continuamente e alheia à maneira equivocada como utilizamos essa grande dádiva. Se você ficar de costas para o sol, poderá observar sua sombra. Se virar o rosto de frente ou para ele, não verá a sombra. E se não vira a sombra, ela não existirá em sua percepção consciente. Por consequência, não será real em sua experiência. Os problemas são sombras criadas pelo homem quando ele se recusa a enfrentar a luz da inteligência e, por essa razão, toma as decisões erradas e habita os túneis da preocupação, confusão e derrota. O problema não existiria se você não existisse para criá-lo e vivenciá-lo. Desvie a atenção da preocupação com o problema e conceda essa mesma quantidade de pensamento e sentimento à conscientização de si mesmo como inteligência em ação. Em seguida, uma ideia correta surgirá em seu pensamento e você triunfará sobre o inimigo da ideia errada pré-concebida. Você é uma nova causa, produzindo um novo efeito. Você gosta do novo efeito e ele o beneficia, pois nasceu da inteligência e foi alimentado pelo seu planejamento inteligente. Vai dar certo! Os céticos dizem que esse método de ação mental redirecionada é simples demais. Acreditam que um sistema mais profundo funcionaria melhor. Isso acontece devido ao falso conceito de que profundidade indica espiritualidade. A afirmação de que quanto mais educarmos o intelecto, menos problemas teremos é incorreta. Se fosse esse o caso, não haveria hoje nenhum problema na face da Terra. O número de pessoas com conhecimento e know-how atualmente é o maior que já houve na história deste planeta, mas os problemas não diminuíram, pelo contrário, eles se intensificaram. A simplicidade de Jesus foi suplantada pela complexidade de Paulo. A simplicidade do Nazareno foi estudada pelos eruditos e nas numerosas interpretações, o ensinamento original, claro e correto de Jesus, se perdeu. O conceito professado por Jesus, mude os pensamentos e com isso transforme sua experiência, é nevou-se em meio a sistemas teológicos que garantem um futuro céu e um futuro inferno. O hoje se perdeu na manhã. O passado foi consagrado e validado quando apenas uma parte muito pequena dele realmente foi boa. A mensagem correta e sensata de Jesus é uma técnica atual para o mundo atual. Sim, esse ensinamento vai dar certo quando você introduz novas ideias criativas na inteligência universal, que é a mente. Você cria o que deseja, quando quiser. Obtenha o que você deseja Não há nada errado em obter o que você deseja, desde que seja de modo ético, sem prejudicar ninguém. A auto-privação não encerra nenhuma virtude. As nações ocidentais declaram agora que não existe virtude na pobreza. Procuram exterminar a pobreza, dar a todos os recursos necessários para que tenham uma vida plena e criativa. Já se foram os dias em que a teologia podia proclamar que os pobres estão mais perto do reino do que os ricos. A economia divina se baseia em igualdade divina. Cada pessoa é adotada de inteligência para agir de acordo com os métodos da inteligência a fim de criar um mundo individual de paz e abundância. Mesmo que uma ideia, sistema ou filosofia seja profundo, ele não é necessariamente verdadeiro. Nada é verdade a não ser que funcione. E tem de funcionar para você, não para outra pessoa. Sua mente, por ser o centro e a extensão de sua experiência, pode criar e criará o que você deseja quando pensar e sentir o que quiser. E quando estiver pensando e sentindo o que não quiser, sua mente continuará a criar o inferno particular que você aceitou na Terra. Transforme sua imagem mental. Escreva este livro para pessoas que desejam criar o próprio bem, sem querer que os outros o criem para elas, para quem está disposto e é capaz de aceitar a responsabilidade por suas ações mentais. Tais pessoas recusam-se a se esquivar com desculpas induzidas dentro da consciência. Elas enfrentam a si mesmas, corrigem o modo de pensar e criam o céu na Terra, tendo tomado a decisão de ser o centro criativo da própria experiência. Não culpam mais nem censuram. Não acreditam no que os outros acreditam. Elas transformaram o modo de pensar e se certificam de que ele esteja em harmonia com as metas de sua decisão. Seguram as rédeas com firmeza. Não vacilam. Elas sabem. E o que sabem faz o que é benéfico lhes acontecer. Você pode fazer isso. É possível que afirme que não, mas pode sim. Ao longo dos últimos 50 anos em que tenho ensinado a ciência da mente, tenho visto com meus próprios olhos o progresso na situação de centenas de pessoas que enfrentaram a si mesmas corajosamente, corrigindo os hábitos mentais. O inválido crônico que decidiu ser saudável. O fracassado crônico que decidiu ser um sucesso. O cronicamente solitário que decidiu abrir uma linha de comunicação com o amor e se permitiu ser amado. Todo tipo de problemas foi enfrentado e resolvido. E quanto aos fracassos? É evidente que houve centenas de fracassos. Nenhuma ciência dá resultado se a pessoa quer aplicar não seguir as leis dessa ciência. Quem tem pouco entusiasmo em qualquer área realiza pouco. Aqueles cujo entusiasmo logo diminui voltam a se ajustar às suas queixas. Não existe um remédio absoluto que cure todos os que sofrem da mesma doença. Apenas os curáveis podem ser curados. Atividade inacabada. A criação é contínua. Existimos em um constante processo criativo. Pensadores modernos gostam de acreditar que Deus baixou as portas do seu negócio. É impossível. A mente infinita precisa ser um processo infinito. E por ser infinita, não se limita pela própria criação. Não pode ser condicionada por nenhuma pessoa, situação ou limitação. Esses fatores são criação do homem e existem temporariamente no infinito. Assim como a onda sobre o mar. O mar permanece o mesmo, enquanto a onda surge e desaparece. A mente de Deus é a causa eterna, em um processo eterno, de pensamento dentro de si mesma, ao redor de si mesma, criando ideias de si mesma, que ela projeta como forma, por meio da lei de si mesma. O infinito está eternamente no processo de autodescoberta. Essa autodescoberta, individualizada no homem, é chamada de evolução. Somos o infinito expandindo os recém-descobertos aspectos. Um fluxo de novas ideias nascidas do espírito, da mente infinita, jorra a cada instante em nossa consciência. Jesus disse que essa é a água viva e que se dela bebêssemos, nunca mais sentiríamos sede. Quando se busca, se encontra, se louva e se explora a fonte interior de ideias. A indecisão deixa de existir. Os cinco sentidos É pouco comum buscarmos dentro de nós ideias e respostas corretas. Aceitamos a evidência dos cinco sentidos como sendo a realidade da vida. No entanto, todos os místicos e mestres, todas as religiões e filosofias, explicaram com cuidado que o mundo fatual deve ser sempre questionado. Uma coisa ser um fato não significa que ela seja uma realidade. Buscar ideias dentro da consciência gera satisfação. Isso faz com que ela continue a evoluir e expandir o que é novo, revigorante e diferente. Esse é o progresso. A repetição do que é conhecido não é progresso. O que você sabe indica apenas o que ainda resta a conhecer. Ninguém jamais soube o suficiente. Jesus disse a seus seguidores que seriam conduzidos à verdade plena e que fariam obras maiores do que as que ele fizera. Estava consciente do eterno processo evolucionário das ideias que se desenvolvem num homem como ser humano. O acúmulo de coisas e a estruturação de situações geram falsa segurança. Apesar de agradar aos sentidos, aplacam as demandas criativas que surgem internamente. Proclamam que tudo está bem na superfície, enquanto sob ela, nas profundezas da consciência do homem, a regressão prossegue. A consciência precisa estar revigorada para que as decisões sejam corretas. Alimento para a mente Novas ideias são tão essenciais à mente quanto à comida e à água ou são para o corpo físico. Você não pode progredir com base em ideias que orientam agora a sua natureza pensante e senciente. Você pode se postar onde está em meio a manifestações de causas passadas e observar as rachaduras que começarão a aparecer na argamassa do acúmulo. Pode correr de um lado para o outro a fim de remendar o presente e mantê-lo como está, mas a vida sempre triunfa no final. Apenas novas ideias que surgem na consciência provenientes do manancial interior da mente infinita tornarão seguro o seu caminho de revelação progressiva. Você necessita de novas ideias, novas motivações e novos horizontes de realização. Eu necessito deles tanto quanto você. A vida já os forneceu a nós por meio da atividade inacabada da mente infinita. Eles aguardam sua atenção. Procuram-nos como portas abertas através das quais possam se materializar. Precisam de nós tanto quanto precisamos deles. Use o seguinte tratamento espiritual para acolher prazerosamente novas ideias em sua percepção consciente. Eu existo no espírito infinito, na mente infinita, e serei para sempre um só com ela. Essa mente desenvolve continuamente novas ideias de si mesma, ideias que agora estão também na minha consciência. Sou um instrumento por meio do qual elas se materializam. Acolho com prazer essas ideias. Toda oposição subconsciente a elas será neutralizada em minha mente. Quero, preciso e tenho novas ideias divinas. Elas são meu alimento mental. Oferecem-me novas diretrizes. Conduzem-me a decisões corretas. Se esse tratamento espiritual fez sentido pra você, eu sugiro que você anote e depois fale ele em voz alta e em silêncio, no mínimo duas vezes ao dia. Rejeite o que não quiser. A decisão de abandonar o que já chegou ao fim em sua experiência é ainda mais importante que a decisão de acolher prazerosamente novas ideias. Você não pode andar para frente, olhando para trás. O vinho novo não pode ser colocado em garrafas velhas, porque a Bíblia afirma que as garrafas velhas quebrarão. De modo intuitivo, você já sabe o que tem de deixar para trás. De vez em quando, um lampejo em sua consciência o alerta de uma ideia que já esteve viva, mas que agora está morta. A mente humana não gosta de mudanças e adia para amanhã o que deveria libertar hoje. Decida, neste momento, quais são as ideias e situações que não lhe são mais benéficas. Faça uma lista delas. São obstáculos no caminho de seu sucesso. Enquanto não forem descartadas e as consequências dessa liberação não forem concluídas, as novas ideias não poderão surgir em sua mente. A palavra não encerra um tremendo poder. Aquilo que você diz não começará a se manifestar de maneira ordenada e pacífica. Deixar de dizer não a uma situação já concluída resulta com o tempo em condições perturbadoras, desagradáveis e desnecessárias. A palavra não, quando declarada mentalmente, elimina todo o acúmulo. Ela é objetiva e vai direto ao ponto. A mente subconsciente conhece a palavra não como lei de eliminação. Ela age, movida por essa palavra, para se livrar de ideias que não encerram mais vida criativa. A mente subconsciente, por conter dentro de si toda a inteligência subjetiva, passa a eliminar a ideia, que é a causa, e seu efeito, o problema, agindo de maneira inteligente e adequada ao realizar esse processo. Como fazer isso? Experimente. Escolha um problema que você deseja resolver. Certifique-se de que realmente quer se livrar dele. Diga em voz alta que essa determinada situação não pode mais fazer parte de sua vida. Afirme que essa decisão é final e revogável. Imagine-se sem ter mais o problema. Adquira a sensação de que o problema foi embora e nunca mais voltará. Permaneça nessa disposição de ânimo durante vários minutos. Em seguida, desvie a linha de pensamento para algo criativo e interessante. Pense em uma coisa que lhe seja agradável. Durante o resto do dia, ou da noite, observe seus pensamentos, para não haver interferência no processo subconsciente de eliminação da antiga situação. Toda vez que começar a pensar novamente no problema, pare e desvie a atenção para o fato de que ele já não existe em seu mundo. Nunca mais se preocupe com ele. Caso contrário, você o estará resgatando e reativando. Sempre que pensar no problema, sua reflexão no momento deverá ser de que ele desapareceu e jamais voltará. Está morto e enterrado. Mais do que isso, simplesmente deixou de existir em você e nos seus assuntos. Antes de dormir à noite, agradeça ao Deus no qual você acredita pelo fato de o problema ter desaparecido. No dia seguinte, prossiga com o processo criativo e diga a mente subconsciente. Minha mente subconsciente é uma função da mente universal. Ela obedece a minha palavra e age em função dela. Declarei a dissolução dessa condição. Agora reafirmo minha decisão. Não desejo, não preciso e não tenho mais essa situação negativa. Ela desapareceu no nada. Não tenho mais poder sobre mim. Graças a Deus estou livre. Mente que habita em mim. Você agora me libertou dessa situação. A inteligência é inviolável. Graças a Deus o universo é infalível. Muitos tentaram criar invenções para perturbar a ordem cósmica. E tudo o que conseguiram foi destruir o próprio bem-estar e a paz de espírito. A não ser que seu modo de pensar se baseie na inteligência da própria vida, você continuará no vale do esforço e da ansiedade. Criará seus problemas por meio de decisões erradas e as frustrações se multiplicarão. Tudo isso é desnecessário. Existe uma única mente em contínua criação e você reside nela. Ela o criou a fim de agir por seu intermédio. Forneceu-lhe o equipamento de que necessita para viver com eficácia e um mínimo de dificuldades. Mas você precisa pensar da maneira como a mente universal pensa. Precisa trabalhar mental e emocionalmente como ela trabalha. Existe uma única lei mental básica. O que você coloca na mente subconsciente precisa se manifestar em sua experiência. A mente subconsciente atua como a lei da criação. Ninguém sabe por que motivo ela faz isso. É automática e impessoal. Funciona dessa maneira em todos, não importam raça, cor ou credo. Ela não depende de intelecto, conhecimento, razão ou sabedoria. É uma lei inviolável, assim como a mente que funciona por intermédio dela também o é. Para o metafísico, essa mente e essa lei são os dois princípios fundamentais da vida. Em outras palavras, os pensamentos que você tem vão para a mente subconsciente. Essa mente aceita o pensamento e age em função dele. Ela não pode fazer outra coisa. Faz parte de sua natureza agir dessa maneira. Você não pode pensar e sentir coisas negativas durante um certo tempo e manter situações positivas em sua experiência. Além do subconsciente, só pode produzir frutos baseados em ideias que são as sementes que você lhe forneceu. Jesus disse que não podemos colher figos em cardos. Paulo chamou isso de semear e colher. O ensinamento hermético afirma que o que entra precisa sair. Todos, na verdade, dizem a mesma coisa. Tome a decisão de controlar a própria vida. Se você decidir assumir o controle da própria vida e determinar o que acontecerá em seu cotidiano e no planejamento criativo para o futuro, vai precisar do conhecimento que acaba de ser apresentado. O controle depende de você se conscientizar de que sua mente subconsciente é regida pela lei de causa e efeito. Nada jamais lhe aconteceu ou ocorreu a seu redor que não resultasse de sua mente subconsciente. Essa é uma declaração de peso, mas é verdadeira. Você pode contra-argumentar mentalmente, mas com o tempo compreenderá que essa afirmação é genuína. Você nasceu como inteligência em um universo de inteligência para se desenvolver, evoluir e criar como manifestação da inteligência. Lamentavelmente, o mundo não acredita nessa premissa. Sendo assim, passamos os primeiros 18 anos de vida sendo atulhados de conhecimento. Nosso valor para o mundo baseia-se na quantidade de fatos que conhecemos. Não somos considerados inteligência para ser mais exato. Somos considerados seres humanos que precisam se tornar inteligentes. Na condição de adultos, pressupomos serem inteligentes porque possuímos diplomas para provar esse fato. O tempo todo, ao longo desse caminho, fomos inteligência pura, apenas aguardando que nos conscientizássemos disso. Enquanto crescíamos, conhecemos-nos como criança, adolescente e jovem adulto. Fomos condicionados a pensar em nós mesmos como um nome, uma carreira, uma conta bancária e uma posição social. Concordo que grande parte disso é necessária, mas não tão necessária quanto a tornamos. Você é mais poderoso do que imagina. Sua mente encerra o segredo da vida. Você pode agir inteligentemente em um universo de inteligência. Você pode decidir o que vai entrar em sua mente subconsciente. Você pode pensar o que quiser e, com isso, fazer com que a mente subconsciente produza o que deseja. Você pode controlar sua experiência atual, bem como planejar e determinar seu futuro. Milhares de pessoas fizeram isso. Outros milhares o fazem agora. Por que não se unir às fileiras e se tornar também o que deseja ser? O perigo da procrastinação. O presente é o momento da decisão. Na realidade, você toma decisões o tempo todo. No próximo capítulo, vou lhe mostrar que a indecisão é, na realidade, uma decisão. A decisão de fracassar. Agora é hora de deixar o nível do cotidiano não inteligente e avançar para o nível da ação mental decisiva. Mencionei anteriormente neste capítulo que todos os problemas resultam de pensamentos e sentimentos não inteligentes em um campo de inteligência que precisa partir necessariamente do princípio de que o que você pensa e sente é de fato como deseja que sua experiência seja. Não importa qual seja o problema, uma nova sequência de pensamento é o início da cura. No entanto, novas ideias precisam cativar sua atenção tentadoramente. As antigas ideias têm um poder tremendo sobre sua mente subconsciente. Elas são um território conhecido e não requerem grande esforço mental para permanecer em atividade. É fácil voltar a pensar nelas. Você já convenceu uma mente subconsciente de que essas ideias são válidas e autorizou que continuasse a operá-las ininterruptamente. Esse estado cômodo de consciência é hipnótico e deve ser evitado. É necessário coragem para se desvencilhar da zona de conforto e iniciar a aventura de assumir o controle de sua vida. É aqui que entra o importante papel da decisão. A decisão de permanecer como você é porque se sente à vontade em sua atual limitação ou a decisão de sentir certo desconforto durante algum tempo mas pouco a pouco começar a desfrutar de novos horizontes da vida. A lei da mente o deixa livre livre para permanecer como é e continuar a reproduzir o presente vivendo em uma falsa esperança de que o amanhã será melhor e livre também para agarrar as rédeas da mente e de suas emoções emergir do casulo da mesmice e ingressar no mundo novo e vasso do extraordinário. Ideias são fascinantes. Suponho que já que você leu o livro até este ponto tenha decidido agir como manifestação da inteligência removendo os aspectos negativos limitantes e progredindo na vida ao acolher a lei dos próprios pensamentos rumo aos caminhos que escolher para si mesmo. O metafísico considera ideias mais fascinantes do que coisas porque ideias produzem coisas. O interesse dele é controlar a causa e com isso controlar o efeito. A prática dessa ciência não envolve ficar sentado o dia inteiro devaneando a respeito do que se deseja porque essa atitude gera apenas ilusões. Não desejo ensiná-lo a ter ilusões. O meu intuito é explicar como a mente funciona, sempre funcionou e continuará a funcionar. As ideias determinam sua vida. elas são a causa. Você é um pensador que pode selecionar as ideias que deseja e começar a se aprofundar nelas. Enquanto reflete sobre essas ideias, a mente subconsciente as aceita e produz situações que lhe sejam semelhantes. Ninguém pode pensar por você. Você é o único pensador em sua experiência. A responsabilidade pela escolha de ideias não pode ser evitada. você pode se justificar dizendo que não consegue abandonar as ideias que no momento enfeitiçam sua experiência. Pode argumentar que todos estão pensando na mesma coisa. Se Jesus tivesse pensado do mesmo jeito que as pessoas de sua época pensavam, jamais teríamos recebido o ensinamento claro e a prova inequívoca que ele nos ofereceu do valor das novas ideias. Esse homem não acreditava que a doença fosse necessária. Era um rebelde espiritual, uma individualização corajosa da vida. Ele pensava no que desejava pensar e escolhia as ideias que atuariam em sua consciência. Jesus não se conformou com o mundo ao redor, permaneceu em sua clareza de conhecimento, clareza essa que tornou o mundo melhor. Suas ideias serão fascinantes se procurar o tipo que o fascina. Se forem monótonas, precisam ser descartadas, é preciso apoiar ideias de menor força em uma ideia central que seja praticável, forte e criativa. Essa ideia fascinante não deve se basear em experiências passadas. Trata-se de uma ideia futura na qual você deve pensar agora. Deve ser uma ideia que o tornará mais feliz, saudável, próspero e amoroso, além de menos frustrado. Essa ideia já está dentro de sua mente, esperando que você a desperte e envolva. Como não se baseia em coisas que aconteceram antes, ela fará com que novos aspectos revigorantes e estimulantes se desenvolvam em sua vida. Ela convida suas reflexões a se tornarem mais conscientes ao experimentar algo novo, algo maior do que já lhe aconteceu. A mente infinita o convida a se tornar alguém em uma nova experiência. Apenas quando você for essa pessoa estará consumendo sua elevada missão na mente. Possibilidades ilimitadas Ratifico minha fé no indivíduo e em sua capacidade de determinar a própria experiência por meio da decisão correta, seguida de uma ação inteligente, mental e emocional. Quando uma pessoa compreende que ela individualiza a totalidade das possibilidades, torna-se então capaz de ser o que deseja ser e de ter o que deseja possuir. No entanto, enquanto acreditarem que são herdeiras de um corpo e dos problemas dele decorrentes, permanecerão cativas de crenças antigas e ultrapassadas. O homem não nasceu para sofrer nem pecar. Você nasceu da inteligência para voar às alturas. Uma mente perfeita não pode criar a partir de si mesma nada a não ser ela mesma. Assim como o cosmo é testemunho da inteligência, o homem também o será quando vivenciar níveis elevados de sua consciência. Esses níveis encontram-se em todas as pessoas e estão instantaneamente disponíveis assim que o indivíduo se concentra neles. Foram implantados no homem desde o início dos tempos. São intocados pela experiência humana. Aguardam o reconhecimento do ser de que ele é herdeiro da mente que atua na esfera incondicionada do tempo e do espaço. Você não é um observador do universo. Você é um participante vital dele. Não permita que alguém lhe diga que você é insignificante. Deus não falhou quando você nasceu. A inteligência o criou para viver nesta época porque está munido para enfrentar os desafios atuais. Você é a pessoa certa no lugar certo para criar um mundo certo para si mesma. Todos os recursos do infinito já são seus e necessitam de você como instrumento de auto-expressão. Você é resultado de suas decisões passadas e se tornará e vivenciará o resultado das decisões atuais. Junte-se a mim e opte pela grandeza. Meus parabéns por finalizar a primeira parte do livro O Poder da Escolha Certa Gente eu estou amando esse livro não sei vocês mas eu fiz esse capítulo aqui voando eu já estou amando eu senti uma conexão com esse livro surreal. Engraçado que eu encontrei esse livro numa banquinha assim só que ele me chamou atenção eu falei meu eu vou ler a sinopse e eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler galera e eu senti que eu deveria passar a mensagem dele para vocês então espero que vocês estejam gostando assim como eu estou amando ler este livro e só mais aqui para vocês gente eu vou deixar na descrição desse vídeo os tratamentos espirituais por escrito para quem quiser fazer e se você quiser fazer todos tudo bem fica a seu critério enfim eu vou fazer todos e então é isso galera essa mensagem que eu quero passar para vocês espero que vocês tenham apreciado aqui os ensinamentos desse primeiro capítulo e espero vocês na segunda parte do livro tá bom encontro vocês lá